Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft, nossa linda Marcela de Minecraft com modos do Minecraft 26 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, mano, a JPP vai finalmente dar um upgrade na casa dele, por causa que, como vocês podem ver, a minha casa está meio estranha. Aqui atrás tem umas graves, umas coisas nada a ver. Aqui não está feito. Tem uma fornega do Tinker jogada aqui toda nada a ver. Aqui também está sem nada. E o meu altar do Blood Magic também está feião. Então, no vídeo de hoje, eu quero dar uma reforma top aqui. Mas antes, gostaria de falar que se esse vídeo aqui chegar a 30 mil gosteis ainda hoje, Mara Lajota vai trazer um vídeo junto com Menino Poo, Menino Jazz, Menina Yu, Menina Sun, Menino Denete e Menina Nogal e quem sabe até mais pessoas. Então, deixa o gostei aí que é muito importante, fechou? Porém, seguinte, galera, antes de começar toda a reforma da nossa casa, que é o seguinte, eu vou falar para vocês. Aqui na frente eu não vou mexer tanto. O local que eu vou mais modificar é que essa parte de trás, porque ela está bem estranha, sabe? Não está feia, para ser sincero. Eu quero deixar ela uma área bem bonita aqui, bem decorada, bem legal. E eu quero, quem sabe, fazer um andar subterrâneo para colocar, exemplo, a fornalha do Tinker, que não é tão bonita. Assim sobra mais espaço para fazer outras coisas aqui, uma decoração legal e, quem sabe, até decorar o interior da minha casa. Porém, eu estava dando uma olhada aqui no meu sistema de baús e eu vou fazer um jardinzinho, galera. Eu quero fazer um jardim numa parte aqui e o jardim eu quero usar tulipas. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem cinco tipos de tulipa, porém no modpack tem nove. Aí, eu fiz um nature com pesca, para quem não conhece, é uma bússola que aponta para biomas, tá ligado? E nele eu achei um bioma que pode ter as tulipas. Ah, e para você que está se perguntando sobre a nossa armadura, que a gente está fazendo vários vídeos no upgrade. Primeiro que você não está vendo os vídeos do canal, então passa na descrição e clica na playlist completa da série para você poder ver tudo. Você está perdendo, sério, está muito bom o Dripcraft, está uma série demais. Mas, já que você quer atualizações, essa é a quantia de vida que atualmente a minha armadura está dando. Dá para fazer mais, só que vai ser em outro episódio esse upgrade na armadura, fechou? Hoje eu quero mexer com a casa, mas pode ficar tranquilo que nossa armadura, ela ainda está começando, ela está fraca. Me escuta, ela está fraca. Esses upgrades que eu fiz dela, eu vou tirar todos e vou melhorar para deixar essa armadura bala. E bom, como vocês não viram, eu estou dando uma voada aqui, porque eu peguei o anel de voo do arquinho emprestado aqui para poder mostrar para vocês a saída do vídeo como que vai ser as áreas. Porém, está na hora de devolver, porque agora eu vou sair para a exploração para pegar os bloquinhos para nós. Bom, essa bússola aqui de bioma está apontando para falha na floresta, falha na floresta, que é um bioma que está a 1.500 blocos daqui. Vamos para lá, porque lá é para ter umas tulipas da hora, vamos ver. Ó, aqui tem umas florzinhas bonitas, deixa eu pegar essa daqui que eu posso usar na minha casa. Ó, para cá tem um bioma que tem várias florzinhas vermelhas, variadas, mas ainda não é o bioma que eu quero. Aqui, tulipa amarela. Vamos levar essa daqui. Essa aqui é a tulipa magenta. É, só que aqui eu só tenho esses dois tipos, vamos andar mais e vamos entrar no bioma para ver. Opa, tem uma outra cor aqui também. Ó, roxa. Tá, temos três tipos já. Ó, tem uma outra aqui diferenciada, que é verde. Não parece tanto verde, mas se você diz, tá bom. E ó, tem até uma flor, uma rosa negra aqui, que da hora. E ó, aqui é uma área que está nascendo as flores. Então, o meu plano é o seguinte, arrancar esses matos aqui louco. Tulipaciano, conseguimos uma nova. Bom, o meu plano é chamar a área com grama aqui e ficar tacando o Bunny Mill, porque assim podem nascer flores novas. Então, vamos testar. Ó, não vou mentir que funcionou. Temos aqui cinco tipos de tulipas. Mano, aquela florzinha azul ali é da hora. Esse aqui eu vou pegar também. Agora, a gente volta aqui pra casa, joga no sistema. E bom, havia faltado uma florzinha que ainda era do Vanilla, mas eu peguei aqui. Então, a gente escreveu tulipa. Agora, nós temos os nove tipos. E também, existe uma coisa chamada botanipote, que é assim. Se eu pegar e fizer nove potes, no caso, vasos, e fazer assim, eu consigo fazer os botanipotes. Fiz três em vez de nove. Os botanipotes, pra quem não conhece, é um bagulho muito da hora, que é assim. Ó, o botanipote é bem simples. Eu boto os baús aqui. Nove baús. Botanipote em todos os lugares. E coloca o grama em todos eles. A gente vai ter uma farm um pouco interessante. Por quê? Aqui nós temos os nove tipos de tulipas. E agora, a gente fez uma farm de todas elas. Bem simples. Assim, isso sim é uma farm. Quando crescer ela, ela vai vir uma pro baú aqui e pronto. Agora, enquanto a gente pega o resto dos recursos pra gente poder fazer o upgrade na nossa base, a gente vai estar formando uma parte da decoração. Da hora, né? Nesse meio tempo, aconteceu uma coisa muito estranha. Que o Forevinho veio negociar comigo e eu ganhei 10 contos. Só que eu não entendi bem o que ele queria. Por sinal, eu vou ter que pegar vários blocos, incluindo terracota. Será que tem alguém interessado em ganhar uma grana? Mano, vamos ver se a gente ia arrumar alguém pra ir buscar a terracota pra gente trocar de dinheiro. Ó, o Pedro que falou, hum, fala aí. Vamos esperar ele vir aqui pra gente ver o... Vamos fazer a proposta pra ele. Olá, YouTube, YouTube. Tudo YouTube? Olá, LG, GG, GG. Tudo GG? Ah, não, sai. Chega de trabalho, vai embora. Não, sai, sai. O que você quer, velho? Você falou aqui de dinheiro, eu gosto de dinheiro. Me fala aí, dinheiro. Bom, senhor YouTube, tá vendo essa... Esse Belta Crater aqui? Olha, a caixa é muito grande, velho. É muito bonita ela. Eu quero que você encha metade dela com essa terracota aqui padrãozinha, tá ligado? A terracota do Minecraft? É, a terracota é vanila, que pega no bioma de mesa e tudo mais. Mas em quanto tempo? Tipo, você quer rapidão? 15 minutos da vida real. 15 minutos. Vai lá, vai lá, vai lá. Beleza, beleza. Vai ser de graça? Tá bom, tchau. Não, pera, pera, pera. Quanto que você vai pagar pelo serviço? Pode ser, sei lá, uns trintão? Eu tô olhando aqui, eu tô meio sem grana, cara. Trintão vai ficar meio complicado. Então, vamos fazer trinta e um, pode ser? Um agora e trinta e quando você entregar. Cara, acho justo demais, velho. Então, beleza, mano. Vai trabar! Ah, tô indo, tô indo. Aí, galera, a GG arrumou malguém pra fazer as terracota pra nós. E bom, gente, como o Pedrux vai demorar, vamos continuar fazendo essas coisas aqui. Cheguei, 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 cheguei. Ué, não vai querer mais o trabalho? Não, já terminei. Acho que eu até me empolguei e peguei um pouquinho a mais do que precisava, mas tá aí. Deixa eu, deixa eu copiar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas, né? Ó, Pedrux, a Creight tem oito linhas, então metade seria quatro linhas. Você pegou três e um pouquinho, cara. Não, não foi metade. Você mentiu pra mim, LG. Ó, Pedrux, eu vou falar uma vez só, mano. Me devolve meus um real. Me devolve meus um real. Você vai receber só trinta e não, não vai receber os trinta e não. Ah, velho, eu queria tanto essa nota de um real, velho. Vacilou demais. Ah, você queria a nota de um real? Ah, eu te ajudo, não é assim, então. Não, eu te ajudo, Pedrux. Ah, não, velho. Amigo tá aí pra isso, meu YouTube. Não, velho, não faz isso, LG, não faz isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Obrigado, LG. Então tamo junto, YouTube, YouTube. Passa o problema dos seus trintão. Era pra ser trinta e um, né? Mais, né? Tá bom, eu não fui bom o suficiente. Até mais. Tchau. Bom, agora que a gente tem um montão de terracota pra poder fazer nossa build, vamos precisar de... Ah, eu tenho um montão de cobblestone, então vamos fazer um teesel logo pra utilizar a minha vida. Vamos começar fazendo um teesel e transformando ele num e-teesel, que o e-teesel, ele consegue fazer um montão de pack de bloco de uma vez. Pra quem não conhece o teesel, basicamente ele faz o seguinte, olha, eu pego aqui, por exemplo, um pack de cobblestone, taco no teesel e eu posso fazer todos esses blocos aqui, que são cobblestones ainda. Porém, eu não vou utilizar somente ele. Eu também vou precisar de um teesel do Teesel Byte, que é esse daqui. E de uma bolsa de teesel. Porém, pra fazer ela, eu vou precisar de algum pontinho de teesel. Então, ó, pra quem não conhece o teesel ainda aqui no meu canal, funciona mais ou menos assim. Esse aqui é um bloco, né? Um bloco normal, sólido. Se eu quiser, eu posso fazer isso. Esse é o poder do teesel. Eu vou utilizar ele pra fazer umas coisas interessantes, vocês vão ver daqui a pouco. Pra quem não conhece aqui, essa é a Teeseled Beach Bag. Que como vocês viram, quando eu transformei um bloco, veio um milhão desses mini bloquinhos da tábua de glicerina. Essa mochila serve pra guardar eles. Mas, gente, antes de começar nossas coisas aqui, parece que o Alquim me chamou pra alguma coisa. Vamos ver o que que é. E olha, ele chegou ali. LG! Air King! E aí, moço? É o seguinte, eu preciso de ajuda. Last Dive, porque... Tem um esquema aí que eu acho que você vai mandar muito bem. E você precisa vir comigo agora. Ah, no Evander Skate? Mandar uns flip? Mandar uns flip. Uns flip muito loucos. É isso aí, isso aí. Na verdade, é melhor do que isso, LG. Vem, 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 vem. A gente, vou ganhar um Subaru, eu acho. Hum, será? Você... Air King, eu nasci pra esse momento, Air King. Vamos, vamos. Bom, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Você vai ver, o bagulho tá bem da hora. E aí, Sam? E aí, Air King? Agora você tem que estar preparada, porque a corrida vai começar. Droga, eu lajota. É, galera. Estamos numa corrida de kart contra a Sam do nada. Vamos esperar o Alquim explicar as regras e vamos fazer alguma coisa pra ganhar isso. Vai ser legal. Tem que passar uma grana também. Bom, temos aqui os dois oponentes em seus respectivos karts. E eu vou explicar rapidamente como vai funcionar essa corrida. Bom, onde nós estamos aqui em Drip City, vocês vão inaugurar as novas ruas da cidade. E o circuito funcionará da seguinte maneira. Vocês vão sair aqui onde vocês estão. E vocês vão ter que dar duas voltas nas ruas ali da frente, passando pelos túneis. E na segunda volta, vocês têm que voltar pra essa rua aqui e parar exatamente nesse ponto de onde vocês começaram. Vocês entenderam? Eu entendi, entendi. Eu entendi. E aí, quer botar uma dinheirinha no jogo? É claro que eu quero. Aposto o cincão. Cincão, tá bom. Então quem ganhar, fica com o cincão do outro. Vocês estão prontos? Eu acho que sim. No três aqui, ó. Ó, vocês também. Um, dois, três, vai! Meu Deus! Ó, até eu atropelou as plantas, mano. Ô, Cé, é pra andar na rua! Não, ele já saiu na minha frente, viu? Tenho a dizer que não me surri. Cadê a frente? Cadê vocês? Eu perdi, eu perdi. O cara é muito rápido. Meu Deus, meu Deus! Olha o lajota, droga, olha o lajota, eles falam. Ah não, velho! Samara, Samara ele perde. Ele bate, ele capota o carro no Forza, Samara. Eu tenho coisa a dizer, eu digo que, ó, o povo vai vir no vídeo ainda, o povo vai vir no vídeo. LG queimou largada, ele queimou largada. Ele saiu tipo Mario Kart, ele saiu do 10. A regra era literalmente, ele falou no 3, 1, 2 e no 3, eu soltei o freio. Cala aí, você sabia desse boost aí, Samara? É lógico que ela sabia, é o boostinho final, é óbvio que ela sabia. Não, esse aí eu não conheci no kart, eu achei que só Davi Motos tem isso a dizer a todos vocês. O dobro nada? O dobro nada? O dobro nada? O dobro nada, 10zão então. Virou 10zão. Vamo lá, você quer contar agora, Nougal, vai lá, bandeirinha roxa, manda ver. Calma, Sam, calma, calma. Gente, agora vai, vai, Nougal. Vamo já, hein? 3, 2, 1, já! Ô, louco! Ah, 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 ah! Ah, ah, não! Eita, agora sim! Nossa, eu não vou mentir que estou nervoso! Mano! Ô, 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 ô! Tchau abaixo! RADADADADADADAA! É o AJ, é o AJ! Não, 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 não. Eu tenho o que dizer que agora, LG, LG, é o Braian mano. Calma, meu kite tá no lago, calmaё, meu kite tá no lago! Que que é da�부? Mano, mano, você conseguiu buscar ainda, LG. mano, mano, você conseguiu buscar ainda, LG. Nossa, eu bati numa planta lá na hora e isso foi por isso que eu pedi. Ô Sam, você precisa jogar mais jogo que corrida, mano, você não tá sabendo fazer as curvas, ele te passou na curva. Tem que jogar mais jogo, mano. É, passa na curva, Samara. E eu quase ganhei ali, fiz a cor mais fechada ali, só que eu me dei mal. Não, não, não. Peraí, peraí, tá lá na minha casa, calma aí, deixa eu pegar ali. Duas corridas de kart do nada, galera, que da hora. Santoretto, Santoretto. LG, LG. Olha, mano, infelizmente o dó já não ganha agora, quem foi na frente foi o Skyline, né? Mas tá aqui, ó, como uma boa pessoa honesta, tá aqui, ó, dezão da aposta. Tá aí, jogou bem, viu? Uhum, uhum. A gente pode fazer umas corridas em dupla e depois pegar a grana dos outros. Exato, é assim que eu gosto, assim que eu gosto. Olha aqui, na moral, mano, valeu pelo convite, saí no lucro, quer dizer, mas é só chamar. É, moleque. Olha, eu também saí no lucro, então pra mim foi certo. Tu ganhou a grana também? Eu ganhei a grana também, né? Tadinha. Foi demais. Agora eu vou lá que, gente, tô fazendo minha casa, tá bom, gente? Tchau. E depois dessa corrida um pouco estranha, mas legal, eu vou começar agora a reforma da minha casa. Como eu não comentei pra vocês, mas eu chamei o Alquim pra me ajudar, porque a gente sempre faz esse bagulho junto, né, Alquim? Aham, obrigado por convidar aí, vamos trabalhar pra deixar essa casa linda. Olha, gente, eu já fiz uns testes no criativo, galera, então eu já sei basicamente como que eu vou fazer tudo aqui. Porém, a parte de fazer é mais difícil, daí eu vou chamar o Alquim pra fazer junto. Então, vamos começar aqui, né? Vou começar arrumando os caminhos das suas, arrumar as coisas bonitinhas. E daí, Alquim, pra não ficar chato, acho que a gente vai ter aquele baguladinho mostrando aos poucos, né? Melhor, né? Melhor, melhor, melhor. Daí, ó, então eu vou fazer a rua aqui, vou arrumar as coisas, daí aqui já mostra. Vale lembrar também que eu vou mudar uma modificada aqui nessa área do altar, porque esse altar aqui é o Tier 3. E pra fazer essa revolução da armadura, a gente vai precisar fazer o altar Tier 4. Então vai dar um certo trabalho, gente, mas pode ficar tranquilo que vai dar bom, né, Alquim? Vai, vai ficar bonitaço, lindo. Só pra deixar bem claro, esse é o altar antes, vocês vão ver depois. Então, peraí, já bora. Tá bom, gente? Ó, terminamos a primeira ruazinha aqui, que vai até o local do Ritó, né, Alquim? Ficou da hora, né? Exatamente, ó, ó. Rua de primeira, gente, resistente aqui, ó. Boa, boa, do que a rua da hora. Ó, agora aqui eu vou arrumar o local do Ritual e como vocês podem ver, por enquanto foi só isso. Mas é assim que começa, né? Primeiro uma rua, depois o Ritual, depois arruma ele atrás, depois arranca as trambuqueiras e vai ficar da hora, né? Aí quando você olha, tá mó bonitão tudo. Eu boto fé. Enfim, vamos trabalhar mais, Alquim? Bora. Olha só quem tô vendo aqui. O grande vencedor do Minecraft UFC. Que que tu quer? Mano, ninguém chega elogiando assim, dá mais tu. Fala, pô, fala. Posso me transformar em paz. Me siga, me siga. Tem algo importante pra conversar com você. Você lembra? Vem pra cidade, viu? Ai, meu Deus do céu. Galera, vou sofrer. LG, você se lembra que recentemente eu fiz a inauguração do Coliseu e vocês enfrentaram alguns bosses lá dentro? Lembro, lembro, lembro. O que que tem? Ó, acontece o seguinte, mano. Eu tô prestes a criar a primeira atração. Meu Deus do céu. Tá bugado pra você também, vai. Não tá carregando nada. A ilha do Tex tá muito flicando. Pra mim tá... Só não tá aparecendo. É normal pra você? Pra mim não tá os marrom. Agora tá normal. Enfim. LG, você sabe que recentemente eu construí o Coliseu, fiz a inauguração e a minha ideia com esse Coliseu é fazer alguns desafios. Eu quero desafiar grandes gladiadores, entendeu? Tá. Quem que eu vou... Não, ó. Calma, calma. Não é assim tão simples, ó. O que que acontece? Eu tenho uma criatura nas minhas mãos. Na verdade, eu não tenho ainda. Eu vou atrás dela. Mas tem uma criatura em jogo. E eu tô buscando alguém digno, íntegro e extremamente forte que vai enfrentar essa criatura e derrotá-la. Tá, basicamente você vai pegar um mob super forte e vai me jogar pra morrer pra todo mundo rir. É o pão e circo, mano. Você não conhece, não? Tá. Eu quero então... Qual que é o prêmio? Ó, calma aí, ó. Deixa eu explicar o que acontece. Eu vou pegar um boss, ok? Ele é um boss de um mod e eu quero que você enfrente ele. Eu quero que você enfrente porque eu sei que você é um guerreiro. Você lutando aqui as pessoas vão vibrar. Elas vão torcer. Elas vão fazer apostas, LG, entendeu? É, é, é. Aí o que que acontece? Eu, como eu tô criando o primeiro evento do Coliseu, eu vou casar trintinha pra você se você ganhar desse monstro, ok? Caso você perca, eu ainda vou te pagar 15 pelo desafio. Você se prestou a participar da primeira, sei lá, o primeiro combate do Coliseu. Ó, pô, cobrou 100 conto pra remover uma bad rock da minha casa. E uns itenzinhos. Eu não cobrei nada, doido. Tinha mesmo. Tinha mesmo. Tá tão ruim assim, amigo. É, calma. É que tipo assim, ó, eu tenho que ver se vai funcionar, entendeu? Então, eu tô jogando os valores mais baixos porque todo negócio, todo grande negócio começa calmo, sabe? A gente não pode... Tá. Entendeu? Eu entendo do seu lado. Então, que tal essa taxinha que você falou e uma coisa simbólica, simbólica? 10% do lucro das apostas. Mas aí é que tá, LG. Ó, bom, como é que vai funcionar a aposta, senhor Lajota? Basicamente, digamos que tenha 10 participantes. Esses 10 participantes vão casar 10 dinheiro cada um, ok? Tá, deu 100 lão. Isso, deu 100 lão. Vem pra mim, 10% pra você e o restante vai ser dividido entre quem apostou em que você ganhou ou perdeu, quem venceu, entendeu? Ah, então eu vou ganhar 10% do dinheiro bruto, não do líquido, né? Perfeito, pra mim tá top. É, mano. Exatamente. Você vai ganhar 10% do dinheiro bruto, caso você não queira 15 dinheiros por participação. Não, eu prefiro 10, não, porque acho que com todo mundo participando vai passar de 100 contas brincadeira. E por mais que eu ganhe 10 contas, daí fica legal ainda, tipo, acho que a emoção aqui deixa legal. Aliás, então já que você vai fazer o bagulho de aposta, não deixa eu tão fraco não pra durar o bagulho aqui, pra ficar legal. Então, ó, calma lá. Eu sei que você é bom de PVP, LG. Esse boss que eu tô indo atrás, ele é um boss de PVP. Ele tem as mecânicas diferenciadas, mas você tem que descer a porrada nele, entendeu? Eu tô pensando em fazer um full set netherita, ok? Uhum. Um pack de comida barbada, né? Um packzinho de comida bom. E umas poçõezinhas, ok? Tá. Nossa, mas... E aí vai ser o teu talento de PVP contra ele, mano. Tá, eu quero ter um escudo também. Sim, não. Um escudo e eu vou te dar a opção entre machado ou espada. O que você prefere? Bom, contanto que os dois acertem dano no mob, machado. Qualquer um dos dois? Os dois? Pode ser? Ah, pode ser os dois. Traz os dois. Ah, beleza. Então, machado, escudo, espada, um full set netherita, comida e poção. Fechou? Perfeito, pra mim tá ótimo. Então, perfeito, LG. Você será o grande gladiador do primeiro evento do Coliseu. Já começa a treinar, hein? Começa a treinar que agora eu vou vender o teu peixe, moleque. Tá, tchau, eu acho. Que da hora, velho. Vambora. Ô, mais apu. Saca só, cola aí. Coisas vão mudar. Ó, tem uma estradinha aqui, tá vendo? Meu altar tá destruído, não tá vendo? Sim. Fazer uma coisa útil, apu. Tá vendo essa moçoroca aqui mal feita? Aham. Eu vou reformar isso, apu. Não, não é possível. Não é possível. Eu vou. Eu vou virar uma organizada. Eu vou decorar minha casa. Sabe o que eu gostei mais, LG? Você tirou aquela cerca que tinha aqui, mas eu não aguentava mais, mano. Então, a minha cerca é útil, porque senão esse banheiro que tá aqui já, ele poderia estar no meio da minha casa se eu não tivesse cerca. É, faz sentido, velho. Mas, ô, você vai decorar tudo, 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 inclusive o interior da sua casa, mano? O interior eu não sei se eu vou conseguir fazer agora, mas tudo por fora, sim, vai ficar lindo por fora. Aí por dentro eu vou dando uns toquezinhos aos poucos, tá ligado? Hum, interessante, velho. Da hora, mano. Vai ficar maneiro. É, é, é. Eu tô interessado nesse teu negócio aqui, ó, velho. Esse aqui vai ficar show. Eu te amei aqui pra você ver esse aqui, por causa que você é uma das poucas pessoas que tá me ajudando a aprender a construir, né? Tanto você quanto o teu quinto me dá umas aulas de build. Então, como você é bom, eu falei, ó, já papo antes pra ele ver depois e ficar tchacatinho. Ah, entendi. Não, beleza. Então depois você terminar, você me dá um grito, beleza? Tá bom, é nóis. Não, não. Sobreviveu, af. Gente, terminei o altar. Vale lembrar que onde tem esses blocos aqui, vermelho, de fungo do Nether, é porque eu quero usar outro bloco do próprio morde do Blood Magic, porém a gente não consegue utilizar ele ainda, porque tem que faltar umas máquinas. Mas vai ficar pro próximo vídeo que vai ser armadura de novo, tá? Enfim, eu tava formando uma madeira diferente aqui, uma madeira toda amarela, louca aqui, que tem uma florzinha que brilha, pra fazer a decoração do altar. Então, agora vocês vão ver o altar pronto. Olha só que da hora, gente. Ó, tem aqui uma área boa pra fazer o ritual nível 3, que é o atual, e aqui os pilares pra poder fazer o nível 4, só que falta blocos ainda, obviamente, né? E ó, coloquei umas luzinhas aqui, umas folhas que deu muito trabalho consegui, são bem diferentes, legais, eu tô muito feliz de fazer uma trapdoor diferente. Cara, eu tô feliz com essa construção. O altar aqui tá bonitinho pegando, nível 3, por enquanto. E no futuro, a gente vai ter que fazer uma mob farm, pra sustentar o nível 4. E vocês perceberam que eu não deixei nada no céu, né? Então, em breve, essa árvore vai ser upgradeada, quem sabe, fazer uma mob farm. Tem que ver ainda mais ideias que estão vindo. Enfim, essa área aqui tá completa. Agora, o que acontece é que eu vou trabalhar nessa área aqui. Vou mexer tanto aqui, que o Alquinho fez o mod pra mim, aqui, 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 e aqui eu vou fazer umas coisinhas bem bonitas também. O Alquinho já fez os mods básicos, que a gente puxou os pra mim pra ajudar. Daí, eu tenho que arrumar isso daqui. Esse daqui vai dar trabalho. Eu tô até pensando em jogar fora todos esses minérios aqui e depois buscar de novo, porque tem muita coisa aqui. Tem muitas minérios bem caras aqui, né? Eu vou pensar o que eu vou fazer, gente. Mas, enfim, eu vou dar uma arrumada aqui. Eu volto pra vocês daqui a pouco, mostrando como que tá. Tô muito feliz, de verdade. E, galera, depois de... Quanto tempo tu acha que a gente demorou tudo isso que tudo? Sei lá, umas três horas? Depois de mais de três horas no mínimo, acho que foi até mais. Ah, pra ser sincero, agora é quase dez da noite, a gente começou a umas seis. Não, calma aí. Depois de mais de cinco horas e meias, cabelulho aqui no arquivo. Meu! Finalmente acabamos. Alquinho, o que você achou? Eu achei muito bonito e detalhe. Isso foi tempo de construção, né? Teve tempo de projeto ainda. Verdade, foi tempo de projeto. Realmente foi um... Ontem eu comecei a fazer aqui em Calpa Alquinho. A gente foi horas e horas fazendo. Foi bem divertido. Deu a gente várias horas pra fazer. Mas vou ser sincero, Alquinho. Eu tô muito feliz com o resultado. Eu também. Eu acho que mudou completamente não só a cara da sua casa, LG, como também toda essa área da vila. Ficou muito melhor. Sim. E vale dizer que eu vou ser bem sincero, Alquinho. Tá muito da hora, mas eu quero fazer mais. Mais? Mais. Pergunta pra ele se eu quero fazer mais. Ele sabe que eu quero. O LG quer fazer mais, ou moço? Ele falou que sim. Ai, meu Deus! Era pra atacar o Goblin. Calma, tá safe. Tô aqui já. Gente, eu... Nada aconteceu. Mas então, Alquinho, ó. Vamos começar por ali, que a gente fez aquelas mudancinhas ali. E eu quero falar, pra ser bem sincero, que eu quero fazer mais coisas ainda. Eu quero melhorar a minha casa no interior, que eu não tive tempo hoje. Quero fazer mais coisas no exterior. Eu quero... Eu, Alquinho, vai fazer uma árvore aqui, umas coisas pro mod, né Alquinho? Sim, eu quero fazer uma árvore. Eu queria fazer ela vermelha, LG. Você acha que vai combinar com o altar ou é rosa? Tá boa? Cara, Alquinho, tu que vai saber. Eu vou conferir o que você fala. Tá bom, eu decido, e aí na hora a gente descobre. É, é. E ó, gente, eu vou diminuir um pouquinho a rua, só pra caber esse alchemical table, o que a gente vai usar no mod do Blood Magic no próximo vídeo. Tem mais coisas, só que conforme o tempo eu vou organizando. Mas eu já tô bem feliz. Agora, Alquinho, vamos mostrar a parte de trás da casa, que teve um milhão de mudanças? Sim, vamos, mano. A parte de trás ficou muito boa, velho. Ó, gente, eu vou até aqui olhando pro chão. Ó, gente, peguei aqui o anel de voo do arquinho, só pra mostrar pra vocês aqui, ó, de um ângulo da hora. Tá? Então, Alquinho, faz três, dois, um já, vai. Três, dois, um já. Gente, olha só como tá a parte de trás da nossa casa, mano. Entradinha aqui bonita, cerquinha de tissel, laguinho, plantas de respeito, jardim, hype, flor que gira, uma saída bonita aqui pra entrar em casa, ou entrada como você preferir. Uma garagem dripada aqui, ó, mano, pro nosso kartzinho, pra nossa moto quando eu descobrir quem roubou, pra nossos futuros carros, muito da hora. E também não acabou ainda, né, Alquinho? Não, tem mais um detalhe muito legal aqui. Olha isso, galera. Eu fiz uma descidinha aqui pra ter um porão em casa, mano. E isso daqui é o Alquinho que me ensinou. Não sabia fazer aqui em construção, não. Eu gostei muito desse aprendizado. Eu vou usar mais vezes, Alquinho, por sinal. E, galera, por enquanto ainda não tem entrada pro porão, mas vai ter. Porque nele eu vou fazer todo o sistema de baú no meio do Alquinho. A gente vai fazer uma sala embaixo aqui da piscina, provavelmente. Vai ficar todos os baús que a gente vai ter acesso. Eu vou recolocar minha fornalha do Tinkers. Vou colocar coisa do Kujur, que é o mod de spawner. É... E vou mexer em um monte de coisa. E eu vou decorar minha casa finalmente. Tá um bagulho muito da hora. Tô muito animado, Alquinho, sério. Ficou muito legal. E como eu falei, mano, mudou a cara da casa e a cara da vila. Porque toda essa parte aqui ficou bem melhor. Não, olha isso aqui, ó. A vista do Alquinho antes era mó seca. Olha a vista do Alquinho aqui, ó. Agora chegando pra cá. Olha, agora vamos ver a vista do Carlinho, ó. A vista do Carlinho, cena da casa dele. Olha, vai ter uma garagem, umas coisas que louca. A vista do Diazão não mudou tanto. Mas a galera daqui não mudou nada. Porque eles moraram na parte da frente. Mas eu botei mais plantas aqui. Cara, eu tô simplesmente feliz. Tô realizado aqui. Eu tô feliz de verdade. Eu gostei bastante também do resultado. E, mano, vai incentivar a galera a deixar a vila mais bonita, LG. Pode ter certeza. É, realmente. Galera, se quiserem mais vídeos de reconstrução aqui no canal, deixa um gostei. Se inscreve no canal. Passe no canal do Alquinho porque ele ajudou pra caramba. E aqui na tela tem dois cards pra vocês poder assistir mais vídeos de Minecraft. E é isso. A nós falou. Tchau, tchau, tchau.